Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para trazer palpites de futebol para esse sabadão, dia 14 de maio. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tinha deixado para a nossa sexta-feira. Deixa eu abrir aqui o que eu tinha deixado para vocês. Passos de Ferreira contra o Benfica, vitória fácil do Benfica, a gente tinha deixado esse back aí. Benfica mesmo já não valendo mais nada essa partida lá no português. Benfica confirmou o seu favoritismo diante desse adversário que já tinha vencido tantas outras vezes. Em sequência, mais uma vez foi lá, fez o dever, vitória para nós, 2x0 para o Benfica confirmado. E o Green está garantido nessa partida. Além disso, a gente tinha deixado o jogo do Real Sociedad e Almeria, Real Sociedad B contra o Almeria, para pegar no live acima de 1.5 gols. O primeiro gol saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Tudo certo também, 2x0 mesmo. O Almeria tendo perdido um pênalti, a partida ainda terminou 2x0. Bateu o over 1,5 também para quem levou para o live. Então, 2 greens já garantidos. A gente pegou um red também lá no jogo do Ascoli contra o Benevento. Cara, o Ascoli foi bem melhor na partida, pelos números todos, os scouts da partida. Mas sofreu um gol no primeiro tempo, não foi efetivo para marcar, para pelo menos empatar. A gente estava com o empate anula aposta para a equipe da casa, que acabou não conseguindo nem empatar. Então, sofremos um red também já até aqui. E o jogo da Ponte Preta com o Novo Horizontino, a gente está num handicap zero, o empate anula para a Ponte Preta. Por enquanto, 0x0, enquanto estou gravando esse vídeo aqui para vocês. E vamos já, de uma vez por todas, para os palpites deste sábado. Deixa eu botar na tela aqui para vocês. Aqui é Bet7, nossa parceira oficial aqui do canal. Já está na tela aí para vocês. E vamos então começar com a partida do Atlético Mineiro. Está na tela aí, Atlético Mineiro contra Atlético Goianiense. E eu vou de acima de 2,5 gols nessa partida. Eu vou fazer de pré-live essa entrada. Estou acreditando bastante nos gols no jogo. Deixa eu achar aqui o jogo só. E aí eu já digo para vocês o porquê deste prognóstico em gols nessa partida. Está abrindo aqui, já abriu o jogo. Vamos de mais de 2,5 gols. Odde 1,73. Não sei se tem que padrão. Está lá, estamos dentro dessa partida. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê dessa entrada. O Atlético Goianiense vai viajar para enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem de quatro jogos seguidos aqui no Campeonato Brasileiro sem conseguir vitórias a 1x1. Tomou 2x1 no último. Contra o Goiás também 2x2. Contra o Curitiba também 2x2. Então vem basicamente empatando na competição o time do Atlético Mineiro. E a gente sabe que tem um super time. O atual campeão brasileiro. Não pode fazer uma campanha dessa. Então vai ter que dar a resposta. Os jogos do Atlético Goianiense tem saído bastante gol também. Tem marcado e sofrido em praticamente todas as partidas. Se a gente for ver o confronto direto das equipes aqui também. Sempre overgols. E sempre ambas margam. Então acho que é o jogo perfeito para a gente pegar gols. Nessa odd 1x73 estamos dentro do mercado desse primeiro jogo. Outro jogo do Campeonato Brasileiro foi sábado. O Internacional recebendo o Corinthians. O Internacional enfim teve uma semana cheia para treinamentos. E aí eu não sei como vem esse ínter. Eu sei que vai mudar esquema. Vai mudar jogadores. A princípio um jogo com tudo para ser under. As duas equipes são muito resultadistas. Fazem o gol. Você fecha quando conseguem fazer o gol. Então ao princípio é um jogo para ser under. Mas a odd está muito esmagada para esse under gol. Eu vou ficar de fora. Não vi valor nessa entrada. Ceará e Flamengo também jogo difícil de se fazer. O time do Flamengo a gente sabe que está nessa temporada. Não está conseguindo se afirmar. Não tem fazendo boas apresentações até aqui. A torcida já está meio que por aqui com o treinador. O Portuga lá do Flamengo. E o Ceará também vem até que vem. Se a gente for pegar a race até que vem bem. Mas o desempenho do Ceará eu acho sempre mais ou menos. Não é aquele desempenho que empolgue realmente o torcedor. Então também vou ficar de fora dessa partida. Fluminense e Atlético Paranaense. Mesma coisa. As duas equipes mudaram o comando técnico. Não faz muito tempo. Estão tentando se recuperar. O Atlético Paranaense aqui demitiu o treinador com menos de um mês. Depois de tomar esse 5x0. Vem de duas vitórias consecutivas. Mas pegou o Tocantinópolis aqui na Copa do Brasil. Então não sei se a gente pode considerar tanto assim essa vitória do time do Atlético Paranaense. Vai pegar esse Fluminense também que mudou o comando depois do Abel Braga. Vinha numa fase muito ruim. Agora parece que vem conseguindo se reencontrar com as vitórias. Mas é um time que eu também ainda não tenho confiança para fazer nada no time do Fluminense. E agora sim. Palmeiras e Bragantino. Eu vou deixar uma duplinha aqui para vocês. De acima de 1.5 gols. Mas vocês podem esperar e pegar no live também. Com apostas simples é sempre mais garantido a gente pegar apostas simples do que pegar essas apostas duplas, triplas. Acredito bastante nos gols nessa partida. O Bragantino já é aquele time com histórico de ambas marcas. A gente sabe que tem algumas equipes que no DNA delas elas jogam de determinada maneira. O Corinthians vencedor que a gente conheceu aí nos últimos anos é sempre um time bastante fechado atrás, bastante compacto. Que sai para fazer os seus gols. É bem objetivo, consegue fazer. Assim como está retomando esse DNA esse ano. Os times aqui do Sul são mais aguerridos geralmente. E o Bragantino é o time do ambas marcas. É um time que faz e sofre muitos gols sempre. O time do Palmeiras também às vezes joga com os reservas, às vezes joga com os titulares, às vezes joga misto. Mas sempre marcando muitos gols. Então sempre atrás dos gols nesse DNA do Abel Ferreira que construiu nesse time do Palmeiras. Então acredito numa partida para gols aqui. E na Série B eu consegui separar esse jogo do Sampaio Correia também para gols. Isso é bem importante porque na Série B geralmente os jogos são precificados unders. E esse jogo estou acreditando que vai ser interessante para gols. Quem quiser levar para o live isso aí, já está 1,50 de pré-live. Então a nossa dupla vai ter ó de 1,95. Eu vou botar stake normal também nessa dupla porque eu estou bem confiante nesses overs 1,5. Então ó de 1,95 para essa nossa entrada dupla. Quem quiser esperar fazer na live entradas simples nessas duas partidas, acho que tem muito valor. Principalmente o Sampaio Correia deve valorizar logo ali. 15, 20 minutos de jogo já deve estar perto de 2 essa odd para esse over. 1,5 gols. Embora a gente saiba que Série B é geralmente times mais unders. Mas aqui as duas equipes têm sido ambas marcas em todos os jogos dos dois times até aqui. Então os dois times fazendo e sofrendo gols, esse é um prognóstico interessante para quem procura trabalhar no mercado de over-gols. Achei bem interessante mesmo sendo na Série B, mesmo a gente sabendo do histórico under da competição. Acho que tem valor essa entrada aí acima de 1,5 gols. E aqui na Inglaterra a gente sabe que tem a Supercopa lá entre o Chelsea e o Liverpool, a grande final. Jogaço, eu não vou me atrever a deixar nada para vocês, só queria comentar rapidamente sobre esse jogo. Duas equipes gigantes do futebol mundial. O Chelsea há pouco tempo campeão da Champions, o Liverpool agora nessa final. Então a gente tem tudo para ver. Um super jogo, vamos levar para o live e vamos ver o que a gente consegue trabalhar nessa partida. Beleza, pessoal? Quem curtiu o vídeo, quem ficou até agora aí, por favor, deixa o like e ajuda a gente a compartilhar o nosso conteúdo. Levar para mais pessoas, para a gente continuar produzindo aqui. Abração para todo mundo que já está se cadastrando lá na Bet7, nosso parceiro oficial. Fica o link aqui na descrição sempre. É papotradersportes.com.br barra parceiro para você fazer a sua conta lá. Bônus de recarga toda sexta-feira. Eles te dão 50%, até R$1.000 o teu depósito na recarga. E bônus de boas-vindas, 100% até R$500. Então, apostou R$500, eles botam mais R$500 lá para ti. Fica com um milão na conta para ti começar a brincar lá dentro da Bet7. Valeu, beleza? Espero vocês aqui amanhã, então. Abração e até lá.